Max Verstappen ainda pode ir para a Mercedes em 2025? É o que matéria do F1 Insider está dizendo e vocês perguntaram, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e bem sabemos que a Mercedes está sim em franca evolução, conseguindo resultados expressivos, inclusive duas vitórias consecutivas e tem demonstrado na pista que as atualizações, que a compreensão do carro realmente agora está no nível que eles tanto desejavam após duas temporadas e meia. Já pelo lado da Red Bull as coisas não estão indo muito bem, com as rivais chegando muito perto, na verdade em algumas corridas sendo até mais rápidas como foi o caso de Silverstone e o Pérez ficando muito para trás, o que deixa a Verstappen muito vulnerável à estratégia dos rivais e tem que fazer tudo sozinho na pista. Sabendo disso, começaram novamente as perguntas, afinal, Verstappen vai mesmo continuar na Red Bull? Existe a possibilidade dele ir para a Mercedes? Eu já estava querendo fazer um vídeo sobre isso, com essa melhora da Mercedes, só que uma matéria do F1 Insider que você confere aí na descrição nos dá mais detalhes do que está acontecendo nos bastidores. Primeiro ponto, falando sobre o carro da Red Bull em si, a melhoria do carro. Rilmuth Marco falou que eles têm uma atualização para o Grande Prêmio da Hungria que deve ser na casa de um décimo e meio mais rápido, pelo menos em tese. Lembrando que as atualizações da Red Bull até o momento, as grandes, deixaram o carro muito sensível a acerto. Então pode ser que essa atualização saia pela culatra, assim como as outras também. E o próprio Rilmuth Marco fala, se não der certo, ficaremos em uma posição muito ruim, porque as demais equipes chegaram mesmo. Já Max Verstappen está olhando para o pacote da Red Bull e se recusando, de acordo com a matéria do RaceFence.net, na verdade é uma entrevista, né? Onde Verstappen está se recusando a acreditar que o pacote da Red Bull está ficando pior ou está chegando no seu potencial máximo. Lembra que eu falo isso desde o ano passado? Que com o teto de desenvolvimento, na verdade o escalonamento de desenvolvimento, em algum momento a Red Bull chegaria no seu teto e as outras começariam a chegar na Red Bull e eu acreditava que isso ia acontecer no segundo semestre de 24 ou então em 25? Pois bem, como estamos vendo, isso aconteceu antes, o que é muito bom. Temos uma temporada bem divertida até o momento. E o Verstappen diz que a equipe precisa continuar trabalhando em cima do carro para trazer atualizações e ele se recusa a acreditar que já está chegando no limite de potencial. Só que ele se recusar a acreditar não significa que necessariamente é o que está acontecendo. Esse carro pode mesmo estar no seu limite. Só vamos descobrir conforme as atualizações chegarem. Dito tudo isso, que você tem as duas matérias aí na descrição para você ler, vamos falar sobre a lógica da Mercedes e por que o Toto Wolff disse que vai esperar até novembro para ter essa resposta do Verstappen. Sim, a Mercedes está querendo deixar até novembro o período para definir quem vai ser o companheiro do Russell. Então o que está rolando aqui? Com a melhora da Mercedes e também todos os humores de que a Mercedes está vindo muito forte para a 26, e essa queda da Red Bull, na verdade não é queda, né? As outras que estão chegando na Red Bull, não é como se a Red Bull tivesse piorado. Verstappen pode mesmo estar olhando para a Mercedes, inclusive em uma das matérias está dizendo que o pai do Verstappen, o Joss, prefere que ele vá mesmo para a Mercedes já em 2025, que ele não espere o regulamento de 26, que ele vá já em 2025 para a Mercedes. Ele está cheio de atritos com o Christian Horner, nós vimos recentemente no Grande Prêmio da Áustria que teve mais um atrito por coisa besta, então o clima na equipe está bem ruim e o Joss Verstappen tem voz na carreira do filho, né? Do Verstappen filho, ele tem voz na carreira do filho, ele ainda faz parte da equipe que gerencia a carreira, por mais que o Verstappen tenha oficialmente um empresário. Com todo esse cenário ruim dentro da Red Bull, a disputa por poder, que o Helmut Marko também está falando abertamente que eles decidiram dar uma trégua para focar no campeonato de 2024, mas o próprio Helmut Marko sendo visto aí como um dos nomes a irem para a Mercedes, né? O Helmut Marko pode ser um trunfo por conta do contrato que ele tem linkado com o Verstappen de se um sai e o outro sai também. E você soma isso com a possibilidade até mesmo do Adrian Newell ir para a Mercedes, e mesmo que ele não vá para a Mercedes, que ele vá para a Aston Martin, para a Ferrari ou o que for, você já não tem mais o Adrian Newell ir na Red Bull, tudo isso se torna um pacote problemático para o Verstappen, que quer dominar a categoria no próximo regulamento, como qualquer piloto, ele quer dominar a categoria no próximo regulamento, ele quer ter o melhor carro e quer ter um ambiente sólido, estável, coisa que a Red Bull hoje não é. Na última corrida, por exemplo, tiveram uma estratégia excelente, chamada da Hannah Schmitz, que é a rainha da estratégia da Fórmula 1, mas você pensa, somente ter uma Hannah Schmitz da vida na equipe e o Pierre Roachet vai ser o suficiente para manter esse nível de performance? Estamos vendo que enquanto eles têm essa dificuldade com o desenvolvimento e escalonamento, a Red Bull está sendo alcançada, e Verstappen pode sim estar olhando com olhos muito mais atentos à Mercedes, conforme é dito lá pelo F1 Insider, que não estaria descartada essa mudança, por mais que ele, Verstappen, já tenha dito algumas vezes que pretende ficar até o final do contrato na Red Bull. Então a lógica por trás disso tudo é, sim, hoje nós temos um cenário que é totalmente diferente de dois meses atrás. Há dois meses a Mercedes era uma equipe que brigava com o carro, era uma equipe que estava andando bem atrás, ela andava atrás da Ferrari, era uma equipe que não era atrativa, ela só tinha um nome ali para falar, olha, nós temos uma possibilidade de em 26 vir forte. Agora não, você tem uma Mercedes vindo de duas vitórias consecutivas, sendo uma circunstancial, mas que de qualquer forma já ia para o pódio, no ritmo puro, e a última vitória foi no ritmo puro, no ritmo de corrida, na pista. Foi uma vitória dando carteirada. Com toda a estrutura da Mercedes, com um ambiente um pouco mais estável, a Mercedes tem perdido o pessoal, sim, mas está com um ambiente um pouco mais estável do que a Red Bull, e com a chegada do James Ellison, que foi o grande reforço, pelo visto ele está conseguindo resolver esses problemas do carro, tudo isso se torna um pacote muito atrativo para o Verstappen, e aí é uma questão, se você tem o melhor carro, você vai atrás do melhor piloto. Quem é o melhor piloto hoje? Verstappen, isso nas palavras do próprio Toto Wolff. Então ele vai atrás do Verstappen para substituir o Hamilton. É claro isso. Eles vão ficar treinando o Antonelli, só que se o Verstappen der uma sinalização e falar, olha, as coisas não estão indo do jeito que eu quero, eu preciso de um carro mais competitivo, com certeza o Wolff vai falar, olha, Antonelli, vai ali para Williams, ou então fica aí de molho na F2, mais uma, duas temporadas, que a gente vai trazer o Verstappen. E aí quem corre o risco de rodar é o Russell, como já disse em outros vídeos também, se você tem o Verstappen e quer botar o Antonelli a qualquer custo na equipe, o elo mais fraco é o Russell. E aí o Russell, que é um piloto que claramente a Mercedes ainda não confia para ser líder da equipe, ele rodaria. Porque se o Russell fosse claramente o líder da Mercedes, ele colocaria o Antonelli sem pensado às vezes, já tinha até anunciado. Só que não é o caso. O Russell é o piloto que até o Sérgio Civerly falou isso numa live, pós-grande-prêmio, acho que pós-grande-prêmio de Silverstone, que no paddock, e os jornalistas também, não tem visto o Russell como um líder de equipe. E isso é interessante. Talvez ele não seja líder nem na pista nem fora dela, ele não tem esse perfil no momento. E a saída do Hamilton pode causar esse impacto na Mercedes, e a chegada do Verstappen pode preencher esse vazio da saída do Hamilton. Então o Toto Wolff está postando as fichas dele no Verstappen, e a melhora do carro da Mercedes é sim crucial para isso. Eu acho que se o Verstappen estava desconsiderando a Mercedes, agora ele passa a considerar. Eu não acho que a matéria do F1 Insider seja absurda, pelo contrário, ela tem sim fundamento lógico, sem contar que tem também essas rusgas do IOS Verstappen, que nos bastidores nós sabemos muito bem que as notícias têm corrido. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E camiseta do Verstappen, do Hamilton, Mercedes, Red Bull, Ferrari, enfim, tem na paddock BR, 100% algodão, não encolhe, adquira a sua com o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, e também jogos e gift cards, inclusive até licença do Windows, resolvi vocês comprando licença do Windows aí esses dias lá na Instant Game, os melhores preços, o link do Ressaca aí na descrição, você nos ajuda muito. Um grande abraço, valeu e falou!